Hoje é quarta-feira, 12, dia dos namorados, é dia dos namorados, pra quem namora, pra quem namorou, pra quem é casado, que ainda namora Essa é a rua Elisa Whittaker e essa aqui é a rua Rodrigo dos Santos Hoje 12, 12 de junho, aqui estamos pra mais um frenético dia Essa é a Rodrigo dos Santos, aqui pra esquerda Rodrigo dos Santos, nós não vamos hoje, vamos cruzar hoje Rodrigo dos Santos Vamos até o Megapolo hoje Hoje quarta-feira, agora 6 horas 56 minutos Meu carro parece uma gangorra de que tanto que balança Tá meio coitado, é muita carga Tá regando Mas é isso aí gente, hoje quarta-feira, bora trabalhar Bora começar o dia, mais um frenético dia Aqui na porta do Megapolo chegando Tem uma carga pra pegar aqui É isso aí, esse é o Shopping Megapolo e Hotel Megapolo Tá pegando? Tchau